E aí pessoal, maravilha? Como é que tá o estudo para o Enem aí? Já viu todas as outras aulas? Tá preparado? Tá pronto para chegar lá e arrebentar aquela prova? Ou tá mais ou menos? Bom, vamos ver o que eu posso fazer para te ajudar com relação ao inglês. E aqui nós temos mais uma aula sobre tempos verbais. Dessa vez nós vamos ver o Simple Past, vamos ver o passado simples. Lembrando que essa aula vai ser curtinha, rápida, eu vou dar todos os detalhes do tempo verbal em questão. Mas caso você queira aprender a se comunicar, você queira aprender a falar inglês, você vai lá na parte de curso de inglês, lá do curso de conversação, faz as aulas. Que inclusive tem essa aula lá, um pouco mais esmiuçada, um pouco mais trabalhada, com frases de prática e tal. Realmente voltado à conversação. Aqui não, aqui vai ser aquela pancadaria, olha, funciona assim, 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 ponto. Maravilha? Então, cola aqui, presta bastante atenção e vamos aprender mais um pouquinho. Lembrando que, depois que você fizer todas essas dos tempos verbais, você tem ainda aqui na parte do Enem, vídeos com todas as questões dos Enems que já passaram. A gente vai estudar uma por uma lá, mega material para você ter uma noção de como é que funciona. Lembrando que, 90% do que está lá são textos. Claro que você saber essas partes gramaticais em específico vão te ajudar. Jóia? Então, bora lá, vamos continuar com os nossos vídeos aqui. E a pergunta é, o que é o Simple Past? E eu vou dar aquela resposta bem idiota. O Simple Past é o passado simples. Bem legal. Bem legal. Bom, indica o quê? Alguma coisa que aconteceu, agora importante, em dado momento. Em dado momento do tempo. Algo que aconteceu, mas foi mencionado o tempo. Por que eu estou dando foco no foi mencionado o tempo? Porque nós temos outro tempo verbal, que é o Present Perfect. Que, embora a tradução seja presente perfeito, ele remete ao passado. E depois você vai entender o porquê. Então, o Simple Past, ele está aqui. Então, a gente tem o futuro aqui. A gente tem o passado aqui. A gente tem o presente aqui. O Simple Past, ele aconteceu em algum momento. Exato. E mencionado aqui para trás. Simples assim. Simples assim, só isso. É isso que é o Simple Past. Agora vamos entender um pouquinho como é que a gente vai encontrar ele dentro das frases. Olha só. A gente tem aqui algumas expressões. Só a gente tem. Yesterday. Last week. Last weekend. Last month. Last year. Days ago. Weeks ago. Months ago. Years ago. Time ago. Rui, o que é tudo isso aí? Então, isso aqui é assim. Temos aqui ontem. Temos aqui semana. Passada. Rui, mas aquele last ali, não quer dizer última? É que sim. Qual a diferença entre semana passada e última semana? Uma coisa, né? Bom, last weekend. Fim de semana passado. Last month. Mês passado. Last year. Ano passado. Aí nós temos. Days ago. Que seria dias atrás. Weeks ago. Semanas atrás. Months ago. Meses atrás. Years ago. Anos atrás. Last time ago. Há um tempo atrás. Tudo isso são expressões que comumente aparecem em frases relacionadas ao passado simples. Eles são determinantes de tempo. Então, ontem foi aquele tempo exato ali. Lembrando aqui de novo. Futuro. Passado. Presente. E foi ontem que aconteceu. Então, tá aqui. Foi ontem. Ah, não. Mas foi semana passada. Foi lá atrás na semana passada que aconteceu. Mas, novamente, nós temos aqui o momento onde a coisa toda ocorreu. Joia? Então, vamos dar continuidade aqui. Verbos regulares. Aqui nós temos uma situação. Gente, quando a gente fala em presente, em passado no inglês, no passado simples, a gente tem que ter em consideração que nós temos verbos regulares e nós temos verbos irregulares. O que são verbos regulares? Verbos regulares são aqueles cujo passado é feito a partir do acréscimo de ED. Ou, às vezes, só de um D. Então, os verbos regulares acabam em ED. Vamos colocar um exemplo? Então, assim, a gente tem TO WORK, que é o verbo trabalhar. No passado, no presente, é I WORK, eu trabalho. No passado, é I WORKED, eu trabalhei. Nós temos lá TO NEED, que é o verbo precisar. I NEED, que é eu preciso. Aí nós temos I NEEDED, que é eu precisei. Passado simples, acrescentei o ED nos verbos regulares. Conjugação dos verbos no passado. Temos aqui o TO WORK e temos aqui o verbo TO WORK conjugado no passado. Olha como é difícil a conjugação dos verbos no passado. Vamos lembrar um pouquinho? Bom, para você ter uma ideia geral, caso você esteja assistindo esse vídeo primeiro, vai lá depois e assiste o SIMPLE PRESENT. E daí você vai ver que a gente tem assim, ó. I WORK. You WORK. He WORKS. She WORKS. It WORKS. We WORK. You WORK. E THEY WORK. Então, lá no presente simples, a gente aprendeu que a gente se incomoda um pouco. Que na terceira pessoa do singular, que é o HE, SHE, IT, os verbos sofrem uma alteração. Eles sofrem o acréscimo de S. Nós vimos também que dependendo do verbo, se ele acabar com SH, CH, SS, XO ou Z, ele vai receber um ES. E nós vimos também que caso ele termine com um consoante mais Y, ele perde o Y e recebe IES. Olha só que baderna isso aqui. E esse foi o caso. Olha só, o WORK recebeu o S. Agora, no passado, é tudo igual. Então, você tem I WORK, YOU WORK, HE WORK, HE WORK, IT WORK, WE WORK, WE WORK, THEY WORK. Tudo igualzinho. Não há mudança. Então, a gente já entendeu que no passado a coisa é bem mais simples do que no presente. Porque você tem uma forma somente. Tranquilo? Joia. Verbos regulares terminados em ED. Agora, vamos falar sobre verbos irregulares. E aqui, a gente gasta um pouquinho mais de tempo para falar sobre os verbos irregulares. Por quê? O nome já diz tudo. Eles não regulam bem. Eles não seguem uma regra. Eles não seguem uma norma. Ah, vamos só colocar um ED aqui. Não vai rolar. Não vai rolar. Olha só, vou colocar alguns exemplos para você aqui, tá? Então, você pega, por exemplo, o verbo cortar. TO CUT. Olha só, TO CUT é o infinitivo. No presente, ele é CUT. Agora, no passado, ele é CUT. E no participio, ele é CUT. Opa! Tudo igual, pronúncia igual. Mas cadê o ED? Irregulares. Bom, então a gente vai falar de outro, vai falar do verbo TO READ, que é o verbo LER. Então, nós temos no presente READ, nós temos no passado RED, e no participio nós temos RED. Opa! Peraí, Rui. Mas... Igual? Claro que não. Olha só. READ, RED, RED. O primeiro é igual. Canta, canta, canta. Tudo igual. Escrita igual, pronúncia igual. Aqui já mudou. Escrita igual, pronúncia diferente. READ, RED. SEGUIU A MESMA REGRA? Não? Escreveu igual, mas pronúncia diferente. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos pegar mais um aqui, então. Vamos pegar o verbo TO... Deixa eu ver. TO GO. JOIA. O verbo IR. O verbo mega usado. Então, o verbo TO GO no presente é assim. GO ou GOES, né? Se for a terceira pessoa. No passado, ele é WENT. E no participio, ele é GONE. Opa! Agora mudou. Agora ele escreveu diferente e agora ele pronunciou diferente. Então, quebrou aquilo que a gente estava seguindo. Já não é mais tão parecido. Mas eu posso colocar outro. Eu posso colocar o verbo TO GET. Que é tipo um verbo coringa, né? Ele tem um monte de significados. Então, a gente tem GET ou GETs no presente. No passado, a gente tem GOT. E no participio, a gente tem GOT. GOT ou GOTTEN. Mas é mais usual GOT. Então, olha só. Escrita igual, pronúncia igual, escrita diferente, pronúncia diferente. Então, tudo igual, tudo igual com pronúncia diferente. Tudo diferente, um igual, dois diferentes com pronúncia igual. Você consegue encontrar uma lógica nisso aqui? Você não vai conseguir encontrar uma lógica porque simplesmente não tem uma lógica. Por isso recebe o nome de verbos irregulares. Não tem regulação nenhuma sobre o funcionamento deles. Tá, jóia? Aí vem a minha pergunta. A gente para e pensa assim. Rui, verbo regular é fácil. Tem ED. Agora, como é que eu vou saber quando vai ser um verbo irregular? E agora a gente entra em um ponto muito delicado. Muito delicado. Quase todo livro didático que você compra, de ensino de idiomas, de ensino de inglês no caso, no final do livro ele tem lá uma lista de verbos irregulares. A grande maioria dos livros traz uma lista 95% completa. Certo? E lá você encontra os verbos irregulares mais comuns, ou alguns deles você vai encontrar todos. Todos com a escrita, alguns deles você tem a pronúncia ali com o alfabeto fonético, se for necessário. Mas de qualquer forma, o que acontece? Rui, qual é a melhor maneira de aprender isso? É você ser fluente no idioma. É você usar com naturalidade os verbos. Bom, mas o teu foco agora é o ENEM, então você provavelmente não vai fazer isso, certo? Então o que vai acontecer? Você vai pegar uma lista dessa e vai ler. Se você lê aquela lista duas vezes por dia, uma de manhã bem cedo e uma à noite, eu garanto para você que você vai decorar muitos, muitos daqueles verbos. Duas vezes por dia, vai te tomar 10 minutos. Lê de manhã cedo e lê antes de dormir. Tá joia? Bom, lá no curso de conversação, que tem aqui no site da Cultive também, lá eu realmente ensino você a falar inglês, a se comunicar, detalhes, desde gírias até a gramática complexa. Lá tem uma série de vídeos chamado Irregular Verbs, e lá eu gravei uma série com os verbos irregulares, não só escritos, mas pronunciados, praticados, com várias frases e tal. Volto a dizer, se o teu foco não é esse agora, foca nisso aqui primeiro, estuda para isso, e depois você volta lá e faz um curso de conversação com a gente. Tá joia? Então, verbos irregulares não seguem nada, eles são totalmente do jeito que eles acham bonito de ser. Então, a gente tem aqui o verbo to go para conjugar no passado. Você já aprendeu o quê? O verbo irregulares no passado, olha só como é fácil, tudo igual. Mas, como você já viu que verbos irregulares são um pepino, você vai descobrir o quê? Que agora, para conjugar o verbo irregular, é tão fácil quanto. Você só tem que saber a forma dele, porque é exatamente igual. Tudo, tudo. Eis o motivo pelo qual, no inglês, a gente não tem sujeito oculto. Porque se eu disser assim para você, ó, fomos. Quem fomos? Você fomos? Ou eles fomos? Nós, Rui. Claro que é nós, é fomos. Fui. Você foi? Ele foi? Vocês fui? Nós fui? Não, eu fui. Por quê? Porque fui. E aqui? Se eu colocasse só o went, podia ser qualquer pessoa. Tá joia? Se fosse no presente, o que ia acontecer? Aí nós teríamos aqui, ó, a terceira pessoa do singular, né, os diferentes. A gente teria go, go, e aqui goes. Goals. Então nós teríamos, I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Mas como é passado, coisa linda. Tudo igualzinho, simples e fácil. Joia? Prosseguindo. Eu acho que esse aqui já, esse aqui ficou a mais, gente. Ah, tá. Deixa eu explicar já o porquê disso aqui. Primeiro de tudo, deixa eu pedir desculpas. Porque, como eu falei, esses vídeos que eu tô gravando aqui pro Enem, eles são pedaços do meu curso, onde eu tirei alguns slides pra deixar a coisa mais clean, mais limpa, mais direta pra você. Nesse aqui, eu acabei não fazendo isso, então ficaram alguns a mais, tá joia? Então, já que estão aqui, vamos colocar lá, igual, conjugação, red, tudo é red, porque é passado, é igual. Nós temos aqui cut, que é outro verbo que eu usei ali, tudo igual, cut. E agora a gente vem pra aplicação, que é a parte mais importante. Rui, como é que eu vou usar? Você lembra, se você não lembra, talvez você não tenha assistido, vai lá e assiste o simple present. Lá eu falei que aquela alteração que o verbo sofre, ela acontece só. No presente, na terceira pessoa do singular, em frases afirmativas. No passado, não é diferente. Esse ED, ou seja lá o verbo irregular que for, ele só vai aparecer com alteração em frases afirmativas. Olha só. Você trabalhou ontem. Agora, se eu colocar numa frase negativa, o que vai acontecer? Olha só. Opa, faltou o ED aqui, é o work it. Rui, faltou o ED aqui, é o work it. Não. Olha só o que aconteceu, essa frase é negativa. Então, esse ED daqui, ele sai daqui, e vai pra auxiliar. Qual é o auxiliar? É do. Então seria do it. O do é um verbo irregular, e o passado dele é did, que é o auxiliar de passado. Então a frase fica, you did not work yesterday, o verbo volta à sua forma normal, ele perde a alteração porque ela passa a fazer parte do verbo auxiliar. Joia? Na interrogativa, mesma coisa. Aquele ED que estaria aqui, ele passa pra lá, e o do passa a ser did. You work, verbo normal, yesterday, não houve alteração no verbo. Então olha que legal, toda alteração que você tem, mesmo sendo uma só pra cada verbo, ela só vai acontecer em frase afirmativa. Na negativa não vai acontecer. Bom, por que que eu coloquei? Aplicação real, I, you, we e they. Vamos lá então? Se você lembrar bem os pronomes... Deixa eu pegar a caneta de novo. Os pronomes são I, you, he, she, it, we, you e they, certo? Bom, a gente tem um pepino aqui, porque quando a gente fala de he, she e it, o verbo recebe um S no presente. No passado acontece o quê? Nada. É uma única forma. Uma única forma. Então aqui caberia qualquer um. Eu poderia colocar I worked yesterday. Perfeito. Eu poderia colocar I did not work. Sai o e de, passa pro did. I did not work yesterday. Aqui é did. Gente, desculpa. Falha minha. Ignora o do e did. Did I work yesterday? Perfeito. Mas eu queria fazer essa pergunta, essas frases, eu queria fazer com day, Rui. Não quero fazer com I, quero fazer com day. Beleza, então bora, vamos fazer com day. Uma vez que o verbo segue a mesma regra pra todas as pessoas... Olha que legal. Oh, caramba, aqui eu tinha deixado até o every day. Desculpa, eu tenho dito yesterday, mas tá tranquilo, você entendeu. Did they work every day? Eles trabalharam todos os dias? Ok? E aqui a gente tem o he, she, it, que nós já vimos que vai ser mesma coisa, tudo igual. Olha só. He worked. He did not work. O ed daqui cai fora, vai pro auxiliar. Aqui, mesma coisa. O ed daqui cai fora, vai pro auxiliar. Ah, então nós temos... He worked yesterday. He did not work yesterday. Esse did not, se eu não comentei lá atrás, comento agora. Esse did not vira o didn't. Tudo. Então ativa... Did you work yesterday? Você trabalhou ontem. Então aqui, mesma coisa. Posso colocar o he, posso colocar o she, posso colocar o it, sem problema nenhum. He worked yesterday. She did not work yesterday. Ou she didn't work yesterday. Does... Opa! Não é does. É did. Isso foi falta de atenção quando eu fazia as coisas. I'm sorry. Did it work yesterday? E aí vai. Maravilha. Sem problema nenhum. Joia. Exceção. Verbo to be. Que vai ser o as you were. Como assim, Rui? Não vou explicar agora. Vou deixar pra explicar depois. Aliás, já tá gravado. Vai lá e assiste. Você tem dois vídeos bem curtinhos. São to be no presente e to be no passado. Videozinhos super rápidos que vão te dar todo um prisma de como funciona o to be. Joia? Maravilha. Então a gente chega no final desse vídeo. A única coisa que eu deixo pra você é assim. Poxa, Rui. E se cair alguma coisa relacionada ao passado, como é que eu vou encontrar o passado dentro de um texto? Primeiro. A gente tem os vídeos gravados aqui no inglês de todas as provas do Enem. Vai lá e veja que em cada uma delas eu vou pegar cada elemento e trabalhar separadamente. Então, dica. Se tiver isso aqui, tá no passado. Se tiver isso aqui, tá no passado. Se tiver aquelas palavrinhas no primeiro slide. Yesterday, last week, last day, last night, last... Blá, blá, blá. Years ago, two weeks ago, two months ago, two days ago. Tá no passado. E se você encontrar uma palavra terminada com ED, você tem 80% de chance de ser passado simples também, por causa de um verbo regular no passado. E se você realmente estudar toda aquela parte lá dos verbos irregulares, você vai reconhecer algumas palavrinhas que vão estar se oferindo também ao passado. Tá joia? Continua com a gente, vai lá, acompanha, veja os outros vídeos, conheça todos os tempos verbais, assista as aulinhas ali de explicação do Enem e boa sorte. E depois volta e faz o curso de conversação comigo. Vamos aprender a falar inglês e se comunicar com o mundo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.